Tem um estudo muito interessante, um problema muito... Existe essa situação da mulher na pré-menopausa que precisa fazer quimioterapia. E isso é uma coisa complicada, porque a quimioterapia pode diminuir a função do ovário. E essa mulher tem uma chance maior de perder a função do ovário e não conseguir ser mãe no futuro. Existem então algumas estratégias para a gente tentar evitar com que a quimioterapia agrida o ovário. Que a quimioterapia faça mal para os ovários se aquela mulher não conseguir ter filho no futuro. Qual é a melhor técnica hoje para a gente preservar a fertilidade? É colher o óvulo antes da quimioterapia. Antes de começar o tratamento, tem que falar para o médico. Olha, eu quero ter filho e a quimioterapia vai prejudicar os ovários. Então, eu quero colher o óvulo antes e colhe e congela. Esse é o único método que a gente sabe comprovadamente, mas que tem mais chances de funcionar para garantir que aquela mulher consiga ter filho no futuro. É óbvio que nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem tempo de fazer isso e é uma coisa que é relativamente cara. Então, tem essas dificuldades, dessa coisa da coleta ovariana, coleta dos óvulos. Qual é a segunda estratégia? Fazer o ovário dormir. A gente pode fazer a função do ovário ficar paradinho. Existem medicamentos, um deles é a gozerilina. Quando é feito na veia, quando é feito no músculo, é injetável no músculo. Aquilo faz com que o ovário pare de funcionar. E por parar de funcionar, a célula não se replica. Por não se replicar, a quimioterapia não consegue atacar ou diminui o poder da quimioterapia de danificar aquela célula. Essa era a hipótese principal. A gente já tinha alguns estudos. Os dados eram um pouco conflituosos. Alguns falavam que sim, outros falavam que não. E o que eles fizeram? Então, juntaram todos os estudos no estudo só e fizeram a tal da meta-análise, que é para avaliar todos como se fosse o mesmo estudo, com mais de 15 mil pacientes. Quem fez esse estudo foi até um colega meu de doutorado. Fiquei até feliz de ver esse colega apresentando. Ele começou o doutorado quando eu saí. No ano que eu saí, ele entrou. E agora ele está terminando o doutorado dele e terminou com chave de hoje. Chama Matteo Lambertini, um cara italiano. Gente boa pra caramba. O que ele mostrou? Quando você faz esse bloqueio ovariano, a chance de perder a função ovariana cai pela metade. Ou seja, mais da metade das mulheres conseguem preservar a função do ovário se fizer nesse remédio. Então, acho que isso tudo é definitivo. Mulher jovem, que a gente tem interesse de preservar a função ovariana, eu acho que são todas, né? A gente tem que fazer esse remédio para botar o ovário para dormir antes de fazer a quimioterapia. O remédio se chama gozerelina, tá? Teve uma discussãozinha no final, mas acho que foi uma bobagem. Alguém levantou algumas hipóteses assim. Ah, porque o estudo não foi conduzido dessa maneira, não foi conduzido daquela maneira. Mas os dados são extremamente robustos. Muitas pacientes, mais de 15 mil. E a gente sabe que hoje fazer a gozerelina preserva a função do ovário. Tem que ser feito em mulheres na pré-menopausa antes de fazer a quimioterapia, tá? Tem que botar o ovário para dormir antes de fazer o remédio, tá? Não garante 100% que o ovário vai ficar funcionando depois da quimioterapia, mas aumenta bastante a chance de que a mulher não perca a função do ovário e mantém os hormônios e possa ter filhos depois, tá?